Criar jogos não é uma tarefa muito fácil. Antes dos games chegarem até as nossas casas, os desenvolvedores precisam cuidar de cada detalhe e resolver problemas que a gente nunca fica sabendo. E às vezes, esses problemas só são resolvidos na base da gambiarra. E você só vai acreditar em mim depois que eu te mostrar cada bizarrice que já fizeram pra deixar o jogo perfeitinho pra gente jogar. Então chega junto, deixa aquele like e inscreva-se no canal se você é um daqueles que adora as curiosidades sobre os videogames. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, Super Mario 64 foi um jogo revolucionário do Nintendo 64. Ele foi o primeiro jogo da série a ter gráficos tridimensionais e um mundo aberto pra explorar quase que livremente. E é por isso que até hoje ele é considerado uma obra de arte. Pra desbloquear o acesso a novas áreas do game, o jogador tem que coletar um certo número de estrelas. E o caminho principal que leva até a luta do Bowser é uma escadaria bem bizarra. Pra subir essa escada, o jogador precisa ter coletado pelo menos 70 estrelas ao longo do jogo. Mas aqui tá o pulo do gato. Você tentar subir a escada sem ter todas essas 70 estrelas não vai funcionar. Porque essa escada nunca vai ter um fim. Você vai subir, subir e subir e nunca vai chegar em lugar nenhum. A impressão que o jogo passa é que essa escada é infinita. Porém os fãs, quando foram ver por trás das câmeras desse jogo com o uso de mods, descobriram que na verdade, tudo isso não passava de uma grande gambiarra da Nintendo. Quando você sobe a escada sem ter o número certo de estrelas, você é instantaneamente teletransportado de volta pro início da escada, criando um loop que passa essa ilusão de que a escada é infinita. Essa cena mostra isso com perfeição vendo de um ângulo diferente. Essa foi uma solução muito mais inteligente do que criar escadas gigantescas no mapa. Mas com consequência, isso também deixa brechas para os jogadores darem aquele famoso jeitinho. Uma dessas maneiras é dar um pulo longo maluco de costa que buga o jogo e te deixa subir as escadas. Uma técnica muito usada em speedruns. Chegando agora nos dias atuais, Horizon Zero Dawn é um jogo que até mesmo o maior hater tem que concordar que ele é muito bonito. O jogo tem gráficos muito impressionantes, com paisagens absurdas, muitos detalhes e efeitos de iluminação realistas, que mesmo hoje em dia não fazem feio. Considerando que esse jogo roda em um console de 2013, é quase um milagre o que a Sony fez em otimização nesse jogo. Os desenvolvedores tiveram que realmente fritar os miolos pra conseguir fazer tudo isso rodar no Playstation 4. E uma das soluções mais geniais que eles encontraram pra isso é também uma baita de uma gambiarra. Você já ouviu falar naquela expressão, o que os olhos não veem e o coração não sente? Então Horizon Zero Dawn leva esse ditado bem a sério e pra poupar o poder de processamento do console, o jogo só renderiza exatamente aquilo que está na visão do jogador, fazendo todo mundo à sua volta desaparecer quando você não tá olhando. Isso não é um truque novo, porque renderizar apenas o visível para o jogador e usar níveis de detalhes diferentes para objetos distantes é uma gambiarra que já existe há décadas. Mas mesmo assim, Horizon Zero Dawn é um jogo tão perfeito que é difícil você esperar esse tipo de coisa dele. Mas isso praticamente não muda nada para o jogador. Porém, é super legal você conhecer as soluções bizarras que eles arranjam pra resolver alguns problemas que a gente quase nunca ficamos sabendo. A Bethesda já é bem conhecida por fazer muita gambiarra pra fazer seus jogos funcionarem corretamente. Um caso clássico que você provavelmente já deve ter visto por aí foi no Fallout, começando pelo New Vegas. Esse jogo tem muitas pérolas escondidas. Sabe aquelas cutscenes que aparecem para o jogador durante o game? Normalmente você imaginaria que é um player qualquer tocando um vídeo. Mas na verdade, a Bethesda prefere teletransportar o seu boneco pra uma sala, travar a sua câmera e fazer você assistir o vídeo de uma tela fictícia sem a HUD. O que faz o jogador nem perceber essa gambiarra se não usar algum tipo de cheat de noclip. Tipo, WTF, os caras tiveram o trabalho de criar uma salinha com uma telona pra passar as cutscenes e o jogador não queria saber se não fosse os mods. Qual sentido? Fallout 3 também é famoso por suas gambiarras absurdas. E aquela que é a mais ridícula de todas é sem dúvida o sistema de trem do jogo. Ao invés de criar um sistema de veículos novos, a Bethesda criou uma armadura em formato de trem gigante que é acoplada em um NPC. E o NPC é o que se movimenta pelo mapa. Para o jogador tudo parece correto, mas embaixo do solo um NPC escravizado que faz todo o trabalho correndo com o trem na cabeça. Pra fazer games é dessa forma, meus amigos. Não importa os meios e sim o resultado final. Se estiver funcionando dessa forma bizarra porque deu menos trabalho, então tá tudo certo. Ninguém precisa ficar sabendo. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Skyrim também é conhecido como a obra-prima mais bugada da história dos games. Esse jogo tem muitas gambiarras, mas uma delas com certeza fez muito jogador que tá do jogo morrendo de medo sem nem entender nada. Em Skyrim é comum você acumular várias armaduras. E pra não deixar todas trancadas nos baús, o jogo te deixa aplicá-las em manequins de madeira que ficam expostas na sua casa. O problema é que ao invés de criar manequins de madeira, a Bethesda só pegou NPCs, deixou eles estáticos e aplicou uma textura de madeira. Isso é uma gambiarra até que aceitável. Mas o problema é que muitas vezes o jogo bugava e esses NPCs ganhavam vida, saindo andando pela casa e dando sustos tenebrosos em jogadores desavisados. Como se isso já não bastasse, um modder acabou descobrindo que os desenvolvedores são tão preguiçosos que ao invés de criar um modelo de cômoda, os caras só pegaram a estante do jogo e fincaram metade no chão. Os caras são um gênio, mano. Você nem nota a diferença, tá ligado? Outro jogo que marcou época foi o Zelda Ocarina of Time, um título que muita gente considera como o jogo perfeito. Mas a gente vai desmascarar aqui hoje como é um jogo cheio das gambiarras mais safadas no mesmo nível do Mario 64. Esse jogo surgiu no momento em que as franquias estavam saindo do 2D para o 3D, então os desenvolvedores ainda tinham muitos problemas que necessitavam de soluções alternativas. No Ocarina of Time, os desenvolvedores tiveram um grande problema com o céu do jogo. Afinal, um mapa tão grande como aquele, em um console de hardware limitado, tornava inviável renderizar um céu de verdade que cobrisse todo o campo de visão do jogador. Para solucionar isso, os desenvolvedores criaram uma ilusão de ótica maluca e todo o céu que você enxerga no game, na verdade, é só um pequeno quadrado de céu que cerca a sua cabeça e interage com os cenários que são reais de uma forma bem inteligente. É basicamente como se o Link estivesse usando um capacete. Então a verdade é que esse jogo não tem céu, é só um espaço escuro e esse retângulo maluco que engana a gente o tempo todo. Quem achou que a geração do PlayStation 2 não tinha gambiarras pode ir tirando o cavalinho da chuva porque os jogos dessa época não só tinham gambiarras, como elas eram quase todas obrigatórias para alguns tipos de cenas nos jogos. Um exemplo legal disso são as cenas de telefonema que aparecem em Resident Evil 4, que não tem nada demais no primeiro momento, né? Para a gente, parece que eles estão conversando normalmente e cada um no seu lugar. O Leon no meio dos ganados resolvendo os problemas na Espanha e a Ingrid no escritório dela com o ar-condicionado ligado, bem confortável, só passando as informações. Mas a verdade é que nessas cenas, os dois personagens são renderizados de verdade atrás de uma placa que simula aquela interface toda e os dois estão literalmente um do lado do outro. É uma gambiarra engraçada olhando de outros ângulos. Simplesmente magnífico. QI dos desenvolvedores aqui é mais de mil, com certeza. Outro jogo que também sofreu com essa limitação da sua época foi o Wing Commander lá de 1990. Ao finalizar o desenvolvimento desse jogo, os desenvolvedores descobriram que sempre que o jogo era zerado, a memória bugava de uma forma quase inexplicável e o jogo exibiu uma mensagem de erro na tela. Esse era um problema que levaria meses para resolver, porque não é só apertar um botão e pronto. O programador precisa entender o que está causando erro e para encontrar isso pode levar uma eternidade, mesmo que no final das contas seja fácil de resolver. O problema é sempre achar o que está causando isso. Então ao invés de gastar tempo e dinheiro para solucionar o bug, os desenvolvedores simplesmente mudaram a mensagem de erro para obrigado por jogar Wing Commander, se safando de resolver o bug e disfarçando ele com uma bela de uma gambiarra. Eu quero meu dinheiro de volta. Para finalizar, vamos novamente partir nossos corações lembrando do melhor jogo que nunca existiu, Silent Hills PT. A grande promessa do terror que infelizmente foi cancelado antes da hora. A demo desse jogo é considerada uma das experiências mais aterrorizantes dos games. Isso só com a demo. Imagina então se o jogo tivesse sido lançado. E uma das explicações que os jogadores davam para isso era a terrível sensação de estar o tempo todo sendo perseguido pelo demônio chamado Lisa. Mesmo só encontrando com ela ocasionalmente. Isso parece ser um baita trabalho de level design somando uma direção impecável. Mas na verdade, a resposta para esse terror todo é muito mais simples. Para causar terror no jogador, o demônio da Lisa está o tempo todo linkado nas suas costas, sempre perseguindo por trás. Por isso às vezes você ouve ela ou vê a sua sombra. Ela está lá o tempo todo. É só isso. Literalmente isso mesmo. Está lá, sempre atrás de você, nem sempre você vai ver. E a gente fica pensando como é genial, incrível, inovador. Mas a realidade é completamente outra. Que desgraça, misericórdia, meu Deus! Mas e aí? Você conhece alguma outra gambiarra que já fizeram nos games que ficou de fora desse vídeo? Comenta aqui que eu vou adorar saber. E se você curtiu esse tema aqui, dá uma olhada nesse outro vídeo que tem essa mesma pegada que são os jogos que mentiram na sua cara e você não percebeu. Que são outras gambiarras também. Você vai gostar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu e tchau, tchau!